Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sempre muito feliz de estar aí na companhia de vocês e eu respondo sempre que vocês me perguntam. Vocês mandam as perguntas para mim através dos comentários no YouTube, eu faço a pesquisa, faço o estudo do mapa astral e falo para vocês. E o que me perguntaram? Mônica, o que você acha do Mourão? Eu fiz o mapa dele, eu dei uma olhada então nos trânsitos. Vamos acompanhar? Antônio Hamilton Martins Mourão, nascido em 15 de agosto de 1953 em Porto Alegre, general da reserva do Exército Brasileiro. Em 5 de agosto ele foi anunciado como vice-presidente da República, ascendência indígena, também filho de um general. Ele ingressou no exército em fevereiro de 1972. Como é que estão os trânsitos do Mourão? Eu vou contar para vocês e você tira a conclusão, tá bom? O Mourão está passando por um Júpiter em oposição Urano até novembro. Esse trânsito vai afetar drasticamente os seus relacionamentos, pode implicar também em rompimentos. Ele pode querer romper com alguém particularmente que lhe pareça irritante. Vai ser um trânsito turbulento e ele vai conseguir inclusive mudar a visão das pessoas. O Mourão está com o Júpiter também em quadratura Netuno, que ele vai ter muita vontade de querer ajudar. Ele vai ter uma especial atenção aos menos afortunados. Ele vai estar muito apreensivo, ele vai estar muito preocupado com os recursos cada vez mais limitados até novembro. Mas ele vai conseguir colocar em prática os seus ideais. Vai passar por um grande teste e vai sair muito bem. É possível também que ele se sinta enganado por um falso Messias, cuja habilidade de encantar os outros com a sua retórica não ajuda as pessoas a conduzirem as suas vidas como se estas estivessem num transe hipnótico. Geralmente o Júpiter em quadratura com Netuno aparece em alguns mapas que eu faço para os meus consulentes. É quando as pessoas procuram algum centro espiritualista e ela acaba sendo enganada por um pai ou por um sacerdote espiritual. E o Mourão está inclusive com o outro trânsito, que é um Júpiter em quadratura Saturno, onde ele vai se afastar de pessoas que não estão lhe fazendo nenhum bem, cuja moralidade considere inadequado. Você vai querer aproveitar e mudar a sua concepção, ele vai crescer e avançar, avançar. O mapa, o trânsito dele diz o seguinte, não se apresse, porque tudo que você fizer vai ter enorme importância e muito breve vai aumentar enormemente o seu raio de ação até o final do ano. Então, o que você acha que pode acontecer com o Mourão? É um mapa muito bom. Se ele fosse meu cliente, se ele fosse meu consulente, eu estivesse fazendo o mapa, eu diria que ele vai viver um ano muito bom, tá? E ele fecha aqui, ah, temos mais informação, ó. Vou continuar falando sobre os trânsitos dele, que eu tenho mais e não tinha visto. O Mourão também está com Saturno em quadratura Lua. Vai ser um tempo de ajuste, onde ele vai fazer mudanças e novamente ele vai romper com os relacionamentos e vai estabelecer um novo equilíbrio. O Netuno intriga o Urano. Esse trânsito vai fazer com que ele viva experiências espetaculares. Ele vai lutar por uma reforma social. Vai se envolver em favor dos excluídos. De novo, é o segundo trânsito que o Mourão tem em benefício dos mais humildes e mais pobres. Então, ele vai trabalhar em prol das instituições, especialmente aquelas que necessitam urgentemente de apoio na área da saúde. Então, ele vai se ver muito preocupado, provavelmente, com o coronavírus. E fechando o mapa do Mourão, ele tem o Netuno em quadratura Júpiter, que vai também até fevereiro do ano que vem. Esse trânsito, de novo, faz com que ele tenha muita vontade de ajudar as pessoas. Vai conseguir realizar grandes obras e vai ver como a realidade da vida funciona. Se o Mourão fosse um consulente meu, um cliente meu, ele vai viver um dos melhores anos da vida dele, especialmente em 2020 e em 2021. Então, eu deixo a seu critério você escolher o que pode acontecer com ele. Ele tem um aspecto muito positivo, um aspecto consolar aqui em Leão. Mesmo o quíron dele está bem aspectado, aqui aparece o risco. Ele pode até ter tido, pego o corona, porque o quíron dele está em Ares 9, que rege alguma coisa asiática. O Plutão em Capricórnio com Capricórnio, ele muito disposto, com muito vigor para trabalhar. E o Leão aparece um modo sincero de querer provar para que ele veio. Outra coisa que me surpreendeu, me surpreendeu enormemente. Quando eu fiz o mapa do Obama, o Obama tem um grau Ares 11. Então, toda vez que aparece um grau Ares 11, existe um poder político, quase algo com grande vigor. Eu vi isso no mapa da Merkel, eu vi isso no mapa da Michelle, esposa do Obama. Aparece no mapa do Lula, apareceu no mapa da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso. Então, toda vez que no mapa tem um grau Ares 11, eu sei que ele vai ter um destaque na política. E o Mourão, ele aparece, não sei se dá para ver, nós temos um Ares 11, que é um grande poder político que ele vai ter aqui em 2020 e em 2021. O que você acha que vai acontecer? Escreve nos comentários, eu sempre gosto, estou lendo os comentários de você. Participe, se interaja, divulgue esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vamos produzir conhecimento, conhecimento esse também relacionado à espiritualidade. O que você acha que vai acontecer? Fica a critério, escreve nos comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem, tá bom? Não se esquece, ó, quando você puder, vai lá no meu site, no www.magiadosanjos.com.br No Instagram, eu estou como Mônica dos Anjos 72 e no Facebook como Mônica Buonfiglio. Vamos nos interagir e criar uma grande família espiritualista. Portanto, se inscreva aqui no meu canal e depois que você assistir o vídeo, dá um clique lá em gostei. É bom pra gente sair na primeira página no YouTube, pra gente crescer cada vez mais. Mas o que você acha que vai acontecer com o Mourão? Escreve aí nos seus comentários, expanda aí, se solte, escreva, joga o seu lado bruxinho ou bruxinho. Eu vou ler depois com calma, vou ver a reação de vocês, o que vocês acham que pode acontecer com ele, de acordo com os trânsitos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia, tarde ou noite e eu vou já me preparar pra gravar mais um programa aqui pro meu canal. Mônica Buonfiglio. Namastê, gratidão.